E para finalizar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, vários profissionais e mamães saíram em passeata no centro de Rolândia. A passeata terminou com um amasso na Praça da Igreja Matriz. A intenção é chamar a atenção para esse tema tão importante. Foi a primeira grande ação onde a gente conseguiu parar a Rolândia com uma caminhada muito legal. Teve a participação de várias pessoas e até agradecer a Secretaria pela oportunidade, pela disposição, pela prontificação de estar organizando tudo. E o incentivo ao aleitamento materno continua durante todo o mês na campanha Agosto Dourado. O posto de coleta está lá para atender as mamães que estão com dificuldades ou com dúvidas, ou que elas estão tendo bastante leite, querem fazer a doação, como é importante a doação do leite materno para os bebês que estão precisando. Bebês de UTI, bebês rolandenses que estão internados em UTI. Então é importante esse gesto para a gente estar melhorando a saúde da população. E eu vou conversar com a Maria Priscila, que é a mãe da pequena Marina de apenas 37 dias. Maria, conta para a gente o que você acha desse tipo de ação para incentivar a amamentação. Eu acho importante, devido ao ato de amamentar, ser muito importante para o bebê principalmente. A gente sabe dos benefícios do leite materno para a criança e o quanto previne de doenças e tudo mais. Então por conta disso eu acho muito importante. E você teve as orientações corretas para amamentar? Teve alguma dificuldade? Como que foi? Eu tive a orientação já no hospital, mas graças a Deus a Marina pegou super bem. Embora eu tive aquelas dificuldades de sempre que a gente ouve. É que dói, o peito racha, é uma entrega porque você fica horas ali, né? Até o bebê realmente ficar saciado, mas realmente é muito prazeroso e vale a pena. Vale a pena investir então? Com certeza, principalmente pelo benefício que o bebê vai ter, né? Para as mulheres aí, né? As gestantes, as mulheres que ainda não foram mães. Que conselho você tem para dar aí sobre a amamentação? Ah, eu acho que dar a amamentação, o conselho a ser dado é que tente, que insista bastante. Porque a gente ouve falar de muitas mães que de repente, ah, logo desiste, já vai dar complemento. Eu acho que vale a pena, de repente, insistir um pouquinho mais porque o bebê merece. A Vivian foi uma dessas mulheres que teve dificuldades para amamentar. Mesmo sendo o segundo, passei por bastantes problemas. Eu tive candidias e mamária que muitas mulheres nem reconhecem, nem sabem o que é. É uma dor intensa, é muita dor, eu vou falar a verdade. Eu só cheguei até hoje a amamentar por muita insistência e muito amor à minha pequena aqui, né? E lógico que a ajuda da Edna foi primordial, porque a candidíase foi seguida de mastite. E foi a Edna que diagnosticou a mastite. Então, através da pega correta, ela foi me instruindo, a ordenha. Então, assim, foi uma luta. E eu falo para muito, assim, eu sou prova viva, né? E eu digo para muitas mães que não conhecem o banco de coleta, para que procurem o banco de coleta. Porque, na verdade, às vezes é nem só para te ajudar a amamentar, mas para ouvir uma palavra amiga. E saber que também algumas mães passam por isso e a Edna também passou. Então, na verdade, era um misto, assim, de dor. Eu chorava e saía desabafada, sabe? Cada vez que eu ia lá, eu sentia um alívio, uma necessidade de voltar, porque eu sentia bem. O meu peito saía de lá com menos dor e a Bárbara chegava em casa, ela pegava também. Então, assim, foi uma luta, mas eu me sinto uma vitoriosa e venci. Cheguei até aqui e venci. E vale a pena, né? Como você falou, a gente está Bárbara aí, toda saudável e linda, para provar que valeu a pena o esforço. Sem dúvida, vale a pena, porque, assim, a amamentação não é só a nutrição, mas é um gesto de carinho e amor com o bebê. A Sandra, que acompanhou todas essas mulheres durante todo o processo, fala como é gratificante. Eu que tenho que agradecer a elas, pela força de vontade delas, porque foi só um apoio, uma pequena ajuda. Mas as mães têm todo o mérito para esse ato.